Por que será que as pessoas com inibição emocional costumam sentir tanta culpa em situações de relações íntimas e afetivas? Eu vou explicar um pouco melhor isso nesse vídeo, mas antes eu só quero lembrar que o sentimento de culpa, como qualquer outra emoção, é um sentimento, uma resposta fisiológica absolutamente normal e inclusive saudável, inclusive adaptativo, é benéfico sentirmos culpa. Não é prazeroso, mas é benéfico no sentido que o sentimento de culpa cria uma memória de aversão no cérebro. Então a gente sente culpa após ter agido mal, a gente sente culpa após ter agido contrário aos nossos princípios, ter agido de forma contrária à nossa identidade, a quem nós queremos nos tornar e por isso, porque esse sentimento é tão desagradável, o cérebro memoriza aquele padrão de comportamento como algo a ser evitado daqui pra frente. Então essa é a finalidade da culpa. Sentir culpa, apesar de desconfortável, então é algo completamente saudável. Agora, apesar da culpa como emoção ter um papel adaptativo, é inegável que algumas pessoas sentem culpa de forma muito intensa, de forma muito frequente e principalmente sentem culpa sem que nada atípico tenha acontecido. A pessoa sente culpa de forma aleatória, às vezes por uma distorção cognitiva, às vezes por interpretar os acontecimentos de forma indevida. Então, no vídeo de hoje, eu vou comentar dois fatores que fazem as pessoas com inibição emocional terem uma resposta de culpa um pouco acentuada. Vou aproveitar pra deixar, inclusive, um vídeo aqui no card, pra quem não assistiu ainda, conhecer um pouquinho melhor o esquema de inibição emocional e entender quais as características dele. Mas, de um modo geral, então, isso acontece, né? O sentimento exacerbado de culpa nessas pessoas acontece por dois motivos. O primeiro deles é que a pessoa que desenvolve inibição emocional, ela não foi estimulada a ter a sua experiência emocional aceita e validada. Nós temos uma necessidade emocional, que é a liberdade pra expressar sentimentos e ter as nossas emoções válidas. É quando a gente aprende, por exemplo, na infância, que tá tudo bem sentir raiva, desde que o nosso comportamento não seja agressivo. Tá tudo bem sentir medo, desde que, apesar do medo, a gente faça o que tem que ser feito com cuidado. Tá tudo bem sentir saudade, sentir ansiedade, tudo, desde que o nosso comportamento seja adaptativo. Algumas crianças não têm essa informação de forma saudável. Algumas crianças são severamente punidas, são tratadas com diferenças, são negligenciadas. Portanto, essa necessidade emocional não é devidamente atendida. E se a pessoa não se sente no direito de sentir emoções, sejam elas quais forem, quando ela chega na vida adulta e ela desenvolve relações íntimas, por definição, a intimidade traz uma intensidade nos sentimentos. A intimidade traz sentimentos de afeto, de compaixão, de admiração, de vínculo, de pertencimento, medo, ciúmes, uma série de emoções, tanto agradáveis quanto menos agradáveis. E quando algo sai do controle, a pessoa que não teve no passado essa necessidade emocional validada, a necessidade de sentir que pode expressar o que sente, de sentir que tudo que ela sente é válido, ela sente muita culpa e constrangimento, porque ela acha que aquela experiência não é saudável, não é permitida para ela, que ela não tem o direito de sentir aquilo. mesmo que aquilo que ela está vivendo no presente seja algo saudável. Então, essa é a primeira razão. E a segunda razão é que as pessoas que desenvolvem a inibição emocional, muitas vezes desenvolvem a inibição emocional, porque passam a se sentir responsáveis pelo estado emocional do outro, especialmente dos seus cuidadores. Então, elas aprendem a inibir raiva, a inibir medo, inibir dor, inibir tensão. Então, elas ficam muito indiferentes, porque elas acreditam que se elas expressarem emoção e essa emoção não agradar os seus cuidadores, os seus responsáveis, ela vai causar uma frustração muito grande nos seus cuidadores e isso é uma experiência a ser evitada por ela. Então, ela cresce com um sentimento de responsabilidade pelo bem-estar afetivo, pelo bem-estar emocional do outro. Quando ela chega na vida adulta e está em um relacionamento, o relacionamento é algo completamente complexo, dinâmico, uma coisa instável. Então, a pessoa com a qual nós nos relacionamos, ela vai ter as limitações delas, as dificuldades delas, as tensões, os desafios. Tem dias que ela vai estar feliz, tem dias que ela vai estar triste, frustrada, enfim, uma série de coisas. Mas isso não quer dizer que tudo que a pessoa sente seja culpa ou responsabilidade nossa. Pelo contrário. Eventualmente, a gente até pode influenciar isso de forma parcial, mas, muitas vezes, isso é independente. Só que a pessoa que tem inibição emocional, ela se sente muito responsável pelo bem-estar emocional do outro. Então, se o outro sente raiva, se o outro sente frustração, a pessoa que tem inibição emocional vai sentir muita culpa. Então, é muito comum também, a pessoa que tem o esquema de inibição emocional, ela sentir muita culpa de forma muito intensa quando ela percebe que as pessoas próximas a ela sentiram algo de desagradável. Por isso que a gente precisa do estímulo certo na terapia, sobretudo na terapia do esquema, para que a pessoa flexibilize esse esquema de inibição emocional. Quando a inibição emocional está muito ativa, ela é muito predominante na nossa vida, a gente desenvolve um padrão muito evitativo. um padrão que nos priva da intimidade, que nos priva dos relacionamentos, que nos priva dos afetos, e isso definitivamente não é saudável. É fundamental que a gente aprenda a identificar as situações que a gente está adotando essa postura evitativa, aprenda a flexibilizar isso, e a terapia é um estímulo apropriado para a gente desenvolver esse novo padrão de comportamento. Espero que tenham gostado do vídeo, e vou deixar aqui ao final, então, algumas sugestões de vídeos complementares a esse tema para vocês assistirem depois também. Muito obrigado pela atenção.